Maria da Rocha Na Rocha não morar sem medo Não morar sem medo Medo de ninguém Maria da Rocha, Maria Da Rocha, da Rocha, meu bem Algum dia eu era Agora já não Da tua roseira, da tua roseira E o melhor botão Maria da Rocha No alto rochedo Quem namora a Rocha Quem namorou a Rocha Na Rocha não morar sem medo Não morar sem medo Medo de ninguém Maria da Rocha, Maria Da Rocha, da Rocha, meu bem Anda cá para aqui Não chore jamais Que eu ainda aqui estou Que eu ainda aqui estou Para ouvir teu pai Maria da Rocha No alto rochedo Quem namora a Rocha Quem namorou a Rocha Na Rocha não morar sem medo Não morar sem medo Medo de ninguém Maria da Rocha Maria da Rocha Da Rocha, da Rocha Meu bem Maria da Rocha Maria da Rocha Da Rocha, meu bem Tchau, tchau.